E aí, gente, tudo bem? Queria falar com vocês hoje de La Casa de Papel da Vida Real, La Casa de Papel Pedagógica. Isso estreou a terceira temporada, a gente sabe que esse é um roubo organizado por um professor, mas imagina se os professores fossem assaltar um banco de verdade. Nem ia dar certo, não. Nem ia dar certo. A professora não tem estrutura pra isso. A professora não tem nem maldade pra isso. O que a professora mais faz de maldade? Às vezes assalta um pum e culpa os alunos. Ou então aqui é a professora que pega um atestado que não precisaria tanto. Sabe aquela conjuntivite? Hum, aquela conjuntivite que o olho nem coça, mas que dá seis dias. Ô, glória a Deus, Jesus abençoa. Ou então marca o nome da amiga que não tá na formação pra ganhar uns pontos. Ela tá longe, tá aí a dele. Você entende? Não ia dar certo. Porque a professora não tem toda essa maldade no coração. Aí você ia chamar quem pra compor o seu grupo? Outra coisa, a professora não tem estrutura física. A professora é a única coisa que ela tem umas bolsas grandes que cabem bastante dinheiro. Mas umas bolsas que vivem ocupadas, ela já ia travar na porta giratória. Porque a bolsa tem um monte de material lá dentro. Tem grampeador, tem clips. Nossa senhora! E o carro da professora não é um carro que foi feito pra assaltar. É um carro que ela usa pra economizar. É um carro que, sabe? Como é que você vai fugir da polícia com um celto? Um ponto zero. Um mundo que só tem ar quente. Não veio nem os tapetes quando você comprou. E o carro que tá sempre na reserva. Não tem como você fugir de alguém na reserva. Não dá tempo de você parar num posto de gasolina na fuga. Não é mesmo, meu querido? Sem falar na quantidade de material. Na quantidade de material que tem dentro do carro. Gente, um carro de assalto tem que ter espaço. E espaço é uma coisa que carro de professor não tem. Não tem. E não tem como você tirar as coisas de lá de dentro pra pôr dinheiro que ela não ia querer. A hora que você fosse tirar o material, o EVA, a PET, ela fala, não! Não, esse relatório ainda não fechei, não. E essas PET não é lixo, não. Essas PET aí eu vou usar pra uma atividade. Pelo amor de Deus, a professora não tem memória pra decorar e pra lembrar do plano de assalto. Ela já confunde o nome dos alunos da chamada. Ela demora meio ano pra acertar o nome dos alunos. Ela chama Tiago de Diego, Diego de Diogo, Diogo de Rodrigo. Ela demora um tempo. A memória dela pega no tranco. Você entendeu? Você acha que ela ia decorar o nome dos integrantes? Tóquio, Rio, Moscou, Helsinki. Ela ia chamar o Moscou de Vostok, Rio de São Paulo. Ia ser uma loucura. Mas ia ser muito engraçado se ela colocasse o nome dos piores alunos pra assaltar. Ao invés de nome de cidade, ia ser Cleverson, Darlison, Pietro. Enzo, Enzo. Vigia a porta lá, Enzo. Enzo, Enzo 2. Cobre, saída, Enzo 2. Enzo 3. Ou Ketley. Ketley. Senta, espera a minha ordem. Ketley. Ia ser uma coisa maravilhosa. Ia ser muito engraçado. Você acha que a professora ia investir dinheiro no assalto? Ia comprar máscara? Nada. Ia comprar roupa. Ela ia assaltar de leg em rasteirinha. Aquela leg mais surrada que ela tem. E ela ia fazer a própria máscara do Dali ia ser de EVA. Ia ser um assalto. Ia ser uma máscara de EVA. Você acha que ela ia comprar máscara? Ia nada. Ou ela ia pegar uma máscara que já existe na escola. Máscara de Saci, de Emília. E nem apareceu a quadrilha. Ia aparecer o pessoal do sítio do Picapó Amarelo. Isso é um assalto ou uma recreação? Ia ser uma coisa maravilhosa. E a professora não tem nem arma. O único posse de arma que a professora tem é a da pistolinha de cola quente. Como é que você vai assaltar com isso aqui? Não tem como. Isso aqui não dá medo, gente. Então, professora, você não foi feito para assaltar. Desista dessa ideia. A única forma de você sair com bastante dinheiro de dentro de um banco não é assaltando. Chama consignado. Você entendeu? Então, desista dessa ideia. Foca no rivotril. Foca aí nessas outras coisas. Força com os capirotos. E deixa isso para a ficção que é mais fácil. Que a vida real é outra realidade. Agora não vai assistir série não que você tem relatório para fechar. Depois que você fizer suas obrigações, aí vem a diversão. Tá bom? Tchau. Compartilha esse vídeo e marca as amigas que iriam compor a sua quadrilha pedagógica. Tchau. Tchau.